E vamos com mais um vídeo de porcentagem explicando aí os macetes, por que que eles funcionam. Vejam bem, 25% de 20. Nós vamos usar a multiplicação também, mas não temos aqueles dois zeros pra cortar. Então o que que eu faço? 25% de 20, 25 vezes 20 vai dar 500. Mas nós sabemos que o 500 não é 25%, né? Meu Deus, tá muito longe disso. Como a gente divide por 100, 25%, é como se existisse uma vírgula aqui atrás e a divisão por 100 faz essa vírgula ir pra frente duas casas. Então essa vírgula vem parar aqui, ó, 5,00. Então 25% de 20 é igual a 5. Ótimo, mas como que a gente chega nisso mesmo? Por que que essa vírgula imaginária que tá aqui atrás faz duas casas pra frente? Porque 25% é 25 por 100 vezes 20. 25 vezes 20 vai dar 500, né? Multiplicando e 100 vezes 1, 100. Então lembrem, porcentagem é por 100, por cento. 25% é 25 por 100, a palavra de multiplicação e o 20 que nós queremos descobrir a porcentagem dele. 25 vezes 20, 500, 100 vezes 1, 100. E aí a gente corta, 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 fica apenas o 5, que é a resposta que a gente tinha antes, que é bem mais fácil só movimentar essa vírgula. Vamos fazer essa daqui que não tem nenhum zero. 52% de 4. Vamos pensar. 52 vezes 4 vai dar 208. A vírgula que estaria aqui atrás vai duas casas pra frente. Então é 2,08. Por quê? Porque a gente faria 52 por cento vezes 4. 52 vezes 4 dá 208. Dividido por 100 não tem zero pra cortar, mas quando eu divido por 10, 100 e 1.000 é só movimentar a vírgula. Então daria o mesmo 2,08. Que é bem mais fácil pensar dessa maneira. Fica um desafio aí pra vocês. A letra C. 75% de 3. Não pode usar calculadora. Sejam honestos e coloquem aqui qual foi o resultado que você chegou. E se você fez de uma maneira diferente também pode explicar qual é a sua maneira. porque porcentagem tem vários modos e maneiras aí de você resolver. Isso aí gente, valeu!